Cobre com Cabo Superatox Flex Antichama Para tensões nominais até 450 barra 750 volts Formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encortuamento classe 4 e 5 flexíveis isolado com polímero, tipo poliolefínico não halogenado para 70 graus com características de não propagação e autoextinção do fogo e com baixa emissão de fumaça Normas básicas aplicáveis Requisitos do produto NBR 13248 da ABNT Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões de até 1 kV Requisitos de desempenho Formação do condutor e resistência elétrica NBR NM280 da ABNT Mercosul Aplicação São indicados para utilização em locais com alta densidade de ocupação e condições difíceis de fuga, tais como estádios de futebol, shopping centers, hospitais, escolas, cinemas, teatros, hotéis, torres comerciais e residenciais, centros de convenções e metrô, conforme recomendado pelas normas NBR 5410 e 13570 da ABNT Seção nominal de 1,5 a 500 milímetros quadrados As duas unidades fabris da Cobrecom produzem com mão de obra treinada e especializada e matérias-primas com alto grau de pureza o que proporciona produtos com maior segurança e qualidade Cobrecom Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação Segurança para você, sua família e seus negócios